A polícia apreende 8 bilhões de reais em carros importados durante a operação contra roubo de cargas e lavagem de dinheiro. Engenheiro chinês é esfaqueado e morre durante tentativa de assalto na praia de Ipanema. O homem é preso em Brasília depois de depredar vidraça no Senado. Jair Bolsonaro adia a escolha do Procurador-Geral da República e interino deve assumir em setembro. A economia brasileira registra crescimento no segundo trimestre. Desempenho da indústria e investimentos ajudam a afastar risco de recessão. Sete pessoas morrem no Barrocos ao serem surpreendidas por uma enxurrada em campo de futebol. Alisson, da seleção brasileira, eleito o melhor goleiro da Europa. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um chinês foi esfaqueado e morto em uma tentativa de assalto em Ipanema, no Rio de Janeiro. Ele e outros estrangeiros estavam na orla quando foram atacados pelos criminosos. Durante todo o dia, a polícia procurou imagens de câmeras de segurança e pistas. Uma operação realizada hoje em 10 estados desarticulou uma quadrilha de roubo de cargas e lavagem de dinheiro. 84 pessoas foram presas e a polícia apreendeu carros de luxo avaliados em 8 milhões de reais. A polícia realizou buscas em... Veja a seguir, o governo acaba com o subsídio da Petrobras no gás de cozinha e projeta queda de preço. Vulcão entra em erupção e assusta turistas que passeavam de barco na Itália. Não perca, é já já. A polícia civil prendeu hoje um traficante de êxtase no interior paulista. Ele era o químico responsável pela produção dessa droga, do êxtase, para a maior facção criminosa do país. A polícia prendeu hoje dois suspeitos de matar uma idosa em Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre. E eles são familiares da vítima. A imagem mostra o momento em que um dos suspeitos chega em casa, por volta das 10 da noite de terça-feira, pouco depois do crime. Filhos do primeiro casamento. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A economia brasileira cresceu 0,4% no segundo trimestre, afastando o temor de uma recessão técnica. O ritmo dessa recuperação, ainda lento, foi puxado, principalmente pelos resultados da indústria e do investimento. O deputado Eduardo Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vão se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A informação foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro no lançamento de um programa de combate a crimes violentos. O Brasil já perdeu uma área de floresta natural e vegetação nativa quase do tamanho do estado do Mato Grosso. Mais da metade do que foi devastado fica na região amazônica. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro proibiu as queimadas em todo o Brasil durante o período de seca. O IBAMA e a Polícia Civil do Pará identificaram três homens acusados de incendiar uma área de floresta no sul do Pará. Dois deles estão foragidos. O juiz Ronaldo Sansone Guerra, da Primeira Vale de Execuções Penais de Curitiba, concedeu hoje indulto ao ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. A pena de 24 anos de prisão imposta na Operação Lava Jato foi extinta com base no indulto assinado pelo ex-presidente Michel Temer em 2017. Mas Vacari permanece preso porque também foi condenado no processo sobre o empréstimo do pecuarista João Carlos Bunlai ao PT. O dólar fechou o dia do valor mais alto desde setembro do ano passado, cotado a R$ 4,17. Um dos motivos é a crise na Argentina. Depois de o governo anunciar que propôs ao FMI a renegociação da dívida, o presidente argentino Maurício Macri pediu calma aos mercados e diálogo à oposição. Durante ato público, o presidente Maurício... O governo decidiu acabar com a política de preços diferenciados entre o gás de cozinha e o gás de uso industrial. A medida começa a valer a partir do dia 1º de março de 2020. Segundo o governo, o subsídio que era aplicado na venda do gás desde 2005 deixou de ser vantajoso para as famílias de baixa renda ao longo dos anos. Hoje o preço do gás de cozinha no mercado brasileiro está acima das cotações internacionais. E a mudança deve aumentar a concorrência da distribuição do produto, que atualmente é monopolizada pela Petrobras. A polícia do Distrito Federal investiga-se uma jovem de 15 anos encontrada morta no Lago Paranoá ano passado. É mais uma vítima do cozinheiro de Planaltina. A adolescente era amiga da filha do assassino. Foi pela televisão... E você vai ver no próximo bloco... Gari acha 700 reais na rua e sai à procura da dona uma aposentada para devolver o dinheiro. É já já! O estudo divulgado hoje, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, mostra que a taxa de mortalidade por câncer de pulmão entre as mulheres deve encerrar a tendência de elevação e ficar estável, só que a partir de 2030. Já entre os homens, a mortalidade continua mais em queda. Nos últimos 13 anos, o número de fumantes no Brasil diminuiu 40%. Fumar já foi sinônimo de charme, elegância e até... A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para o avanço do sarampo na Europa. No primeiro semestre deste ano, 90 mil casos foram registrados no continente, o que é o dobro do mesmo período no ano passado. Reino Unido, Grécia, República Tcheca e Albânia perderam o status de erradicação total do sarampo. E vamos agora a outras notícias. Pelo bom. A bancada foi para o chão. Sete pessoas morreram. No futebol, a UEFA elegeu hoje os melhores jogadores da última temporada. Merecido. Parabéns, Alisson. E o Flamengo eliminou o Internacional, garantindo vaga para a próxima fase da Copa Libertadores. A Libertadores terá uma final entre Brasil e Argentina. Bom, agora uma história com um final feliz que vem do Rio de Janeiro. Um varredor de rua emocionou muita gente ao encontrar 700 reais e devolver para a dona. Isso nem deveria ser notícia, né, Nascimento? Mas infelizmente é notícia, sim. Ela é uma aposentada e esse dinheiro contado estava reservado para pagar o aluguel de uma casa de uma filha doente. Um reencontro emocionado depois de um vai... Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.